O que a gente precisa fazer é juntar as nossas ideias pra conseguir parar de balançar nessa mola. Ah, tudo bem. Vamos trabalhar juntos. Depois vemos o que acontece. O que você disse? Nada. Eu disse que precisamos esquecer nossas diferenças pelo bem maior. E depois eu te destruo. Ah, e agora mesmo. De novo. Você com certeza falou alguma coisa. Ah, Sasaki, eu tô animado pra construir essa ponte entre a gente. Inevitavelmente de trair e levar sua sucata deliciosa pro Destructs. Pra fazer as pazes com o Wayne. Beleza, beleza, beleza. Tanto faz. Parceiros? Parceiros? Então, o que fazemos? E se a gente fizesse um canudo gigante? Um canudo gigante? Eu não sei como isso se aplica à nossa situação atual, mas eu gostei. E se o canudo gigante tivesse uma hélice? Uma hélice? Cara, isso é incrível. E aí, pode ter também? Pode ter uma lâmina circular gigante. Exato. Cara, acho que a gente tá se entendendo muito bem agora. Então, traque-se unidos. Vamos lá. Ah, é. A gente não tem as coisas pra fazer nada disso. E aí, não tem as coisas pra fazer nada disso. Obrigado.